Agora vamos em definitivo, boa noite mais uma vez, agora em definitivo, um cortinho aí da internet, mas agora vai dar certo, então o nosso vídeo de hoje vai falar sobre a competência 4 da redação do Enem, competência 4 é aquela que aborda os mecanismos linguísticos necessários para a construção de um ponto de vista, para a construção de argumentação, como é que eu vou organizar isso do ponto de vista da articulação, então é isso que nós temos que prestar atenção na prova do Enem, então o que é que acontece? Contando aqui, só para a gente ter um retorno, você, a primeira coisa que você vai observar é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação é que isso, que essa competência está diretamente ligada à coesão, é a primeira coisa, então a coesão significa a atração dos elementos dentro do texto, a amarração, falando bem popular, é o fato de os mecanismos estarem interligados adequadamente, nem sobrar nem faltar esse elemento, você nem cometer excesso nem pecar pela omissão, então a coesão tem a ver com a competência 4 e nós vimos que a competência 3 abordava a coerência, que tem a ver mais com o sentido, colocando aqui um exemplo, sou professor, porém ministro aulas, isso aí não teria nenhum sentido, quando eu digo sou professor, porém eu ministro aulas, significa dizer que, colocar aqui tirar o retorno aqui, então sou professor, portanto eu ministro aulas é que seria o correto, por quê? Porque, portanto, dá ideia de conclusão, se eu sou professor e eu ministro aulas, ministrar aulas é uma conclusão cabível em sendo professor, agora, da maneira que estava, o porém está riscado, vocês estão vendo aí, o porém indica a oposição, e ser professor e ministro aulas não são coisas opostas, então o uso errado desse mecanismo faz com que o seu texto não tenha coesão, e neste caso, além de não ter coesão, interfere na coerência porque o sentido fica invertido em relação ao que se queria informar, então a competência C4 visa avaliar essa capacidade de um candidato utilizar esses mecanismos, não apenas as conjunções, os conectivos, mas outros mecanismos, os substantivos, os conectores de modo geral, porque você vai usar a referenciação, os conectivos é mais para a coesão sequencial, mas você tem os outros elementos que fazem referência, aí são os conectores, então o que é que se diz? O que é que o manual de redação do Enem fala? Nessa competência será avaliado se o candidato sabe escrever um texto coeso, ou seja, um texto com aquelas conexões adequadas como nós já abordamos, no texto dissertativo argumentativo as ideias precisam, além de serem sólidas, as ideias serem sólidas, isso é fato consumado, mas além disso elas precisam estar bem articuladas e organizadas por meios de parágrafos bem elaborados, então o parágrafo também tem a sua estrutura básica, com uma ideia chave que é o tópico frasal, as ideias secundárias, você precisa observar isso, a utilização de conectores deve ser explícita ligando os argumentos e parágrafos, evitando as repetições, aí entra a parte da coesão referencial, quando eu digo, Mbappé fez uma excelente Copa do Mundo, ele é jogador da França, esse termo ele evita que você repita o nome próprio Mbappé, e você vai ter outros elementos que fazem isso, não apenas os pronomes, o substantivo que é o nome do outro, um advérbio de lugar, então é a questão da referenciação que se tem aí com os conectores para evitar as repetições, a estruturação dos parágrafos deve ser, de que maneira? Formado, como já falei, de uma ideia central e outras ideias secundárias, vocês veem aí, em um texto dissertativo argumentativo, o parágrafo é formado por uma ideia principal a qual se liga as ideias secundárias, então falta um acento de crase aí, já a estruturação dos períodos, como é que se faz? Os períodos de um texto dissertativo são normalmente estruturados por duas ou mais orações, então você já fica em mente aí, meu parágrafo tem que ter uma ideia central e outras ideias secundárias, e meu período tem que ter no mínimo duas orações, porque se meu período não tiver duas orações, eu vou ter um período simples, aí eu faço, falo, faço uma afirmação e isso acaba, eu coloco o ponto final, começo outra afirmação, então não tem continuidade, aí fica picotado o texto, fica parecendo aquele jogo de futebol em que o árbitro marca falta em qualquer lance, então não tem progressão, não há continuidade, ok? Então isso aí é fundamental você observar, então estruturação de períodos e de parágrafos, nós vamos ver ao final que são dois elementos chaves, o que é que se avalia de fato na competência 4, para você ficar antenado, peraí, eu vou fazer o meu texto e o que é que vai ser de fato avaliado, quais serão os critérios que os avaliadores, examinadores, corretores utilizarão, então são basicamente três aspectos, três níveis, mas esses três níveis convergem para o encadeamento textual, então o encadeamento textual, o encadeamento vem de cadeia, as construções estão organizadas de modo lógico, então para garantir a coesão textual devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis, primeiro nível, estruturação dos parágrafos, segundo nível, estruturação dos períodos, e o terceiro nível, referenciação, prestem bem atenção, prestem bem atenção, na estruturação do período e do parágrafo você vai ter a coesão sequencial, e na referenciação você vai ter a coesão referencial, o nome já diz, então fica bem antenado isso aí, o encadeamento textual tem essas três divisões, só que estruturação dos parágrafos, parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal a qual se ligam ideias secundárias, isso quer dizer o que? O tópico frasal é a ideia central, a ideia principal, e as ideias secundárias justificam o tópico frasal, então um parágrafo não pode ser feito de qualquer maneira, sendo que essa ideia principal, esse tópico frasal, já poderá vir lá da introdução se você estruturou o seu texto bem, se você colocou lá a tese e colocou os dois argumentos, esses dois argumentos lá, cada um dos argumentos vai ser um parágrafo de desenvolvimento, então o argumento colocado na introdução já vai ser, claro, feitos os devidos ajustes ao tópico frasal de cada parágrafo de desenvolvimento, no texto dissertativo argumentativo os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, exemplificação, detalhamento, você pode ter enumeração, citação, outras possibilidades, né? Entre um parágrafo e outro tem que haver articulação. Estruturação dos períodos, como é que se faz? Pela própria especificidade do texto argumentativo, tanto faz dizer texto dissertativo argumentativo como texto argumentativo, né? A própria especificidade, por essa especificidade, os períodos são normalmente estruturados de modo complexo. O que é isso? Formado por duas ou mais orações. Então, um texto que é argumentativo, se você faz uma oração, uma oração, uma oração, isoladamente, essa argumentação se perde, não há continuidade, não há bem no popular, na variação popular, variante popular, não há amarração. Você tem que entender que a coesão é como se fossem canos, uma encanação em que aqueles joelhos, aquelas conexões, servem para que um não fique desgarrado do outro, porque senão a água não vai passar, vai sair para o outro, vai derramar. Então, para que um cano se conecte ao outro, você tem que ter aqueles joelhos, os que a gente chama no popular joelhos, isso seriam basicamente os conectivos no texto argumentativo. Então, essas ideias de causa, consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras, que nós chamamos de relações lógico-semântricas, elas só podem ser expressas de modo adequado se forem estruturados os períodos dessa maneira, de modo complexo, no mínimo duas orações. E a referenciação? O que é a referenciação? Você vai referência a pessoas, a coisas, a lugares e fatos, você introduz essas pessoas, lugares, fatos, e a retomada é feita com os elementos de referenciação que evitam a repetição. Como eu falei, olhem, o ele referindo-se ou retomando o termo Mbappé, é o jogador da França. Então, isso favorece a boa coesão, favorece a boa articulação. Isso vai sendo feito à medida que o texto vai progredindo. Para não repetir, você acaba colocando palavras que retomam, fazem referência aos termos já citados. Então, esse processo pode ser expresso por pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical. Tudo isso se chama conectores. Conectores, diferente de conectivos. Conectivos são as conjunções. E conectores são todos esses vocábulos, pronomes, advérbios, artigos. Esse vocábulo de base lexical pode ser um substantivo, desde que assim seja necessário. Então, prestem bem atenção que a competência 4 se refere à coesão, à conexão correta dos períodos, dos parágrafos, mas também da referenciação, que são termos que fazem referências ou retomam os demais. Ok? Fiquem atentos a todas as competências. Entendam que cada competência valendo 200 pontos. Você não pode se dar o luxo de priorizar uma em detrimento da outra. O texto é um todo. Então, espero que vocês acessem aí no canal e na nossa página os vídeos. Também no meu perfil. Eu acabo compartilhando, mas curtam a página. Se inscrevam no canal. Isso é um trabalho voluntário, feito com um único e exclusivamente o sentido de colaborar com vocês, tanto os candidatos do Enem, como os de concursos públicos. Um grande abraço. Boa noite. E vai...